E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas no modo online do Forza Horizon 4. Como você tá vendo aí, a gente vai começar aqui na categoria S2 com a McLaren 570, edição PO, carro super raro aí no jogo. Pra quem não sabe, esse carro aqui é um carro super raro, porque você não encontra mais ele no leilão. É um carro que tinha bastante no leilão, só que como o pessoal começou, a galera do PC começou a comprar vários carros desse, começou a duplicar a conta e vendendo um monte, tinha até gente na comunidade nossa do Facebook que tava vendendo em dinheiro de verdade mesmo esses carros e estavam faturando bastante. São carros que eles vêm em edições especiais, quando você compra, por exemplo, um jogo no Forza Horizon na Amazon, você compra um pacote especial, um kit do jogo que vem boné, vem pôster, aí vem o código desses carros que são bastante raros. Então são carros de edição especial, né? Que você não encontra na loja, você só ganha o carro se caso você compra um jogo de edição especial ou os desenvolvedores liberam se alguém assistir a algum evento do Forza Horizon. Então não é um tipo de carro que você encontra assim normalmente. E o que que tava acontecendo? O pessoal estava pegando esses carros, a galera que já tinha, principalmente quem joga no computador, estavam duplicando o arquivo do jogo, tá? E tava, por exemplo, você tinha esse carro, você salvava vários arquivos dele, eu acho que era assim que funcionava, só sei que o pessoal tinha muito, muito carro desse, tinha gente que vendia conta com todos os carros PO e tinha gente vendendo nos grupos de Forza, não só do nosso que é a comunidade, do Facebook, mas em outros grupos também, em reais mesmo, tem gente que tava faturando até mil conto aí, porque você entra num grupo que tem mil, duas mil pessoas nesse grupo e você começa a vender esses carros, moço, tinha gente que tava vendendo em dólar, aí você vai e multiplica isso aí e ganha uma boa grana. Então o pessoal, os desenvolvedores, identificaram esse, vamos dizer, uma trapaça no jogo, né, obviamente, então eles decidiram não comercializar mais esses carros no jogo, porque foi um desses motivos, né, essa comercialização ilegal desse jogo, o povo acha muito, muito esquema pra ganhar dinheiro, velho. Não é só o BR não, viu, é os gringos também que faz isso. Post GW aqui pra você, em um circuito bastante travado, e eu queria aproveitar esse momento pra dizer sobre a última atualização, acho que foi o Update 23, que a gente teve uma surpresa no jogo, né, a gente não teve nada, nada de premiação, nenhum carro novo, não teve lives falando dos novos carros, achei super estranho isso, e depois eu fui verificar lá, parece, parece não. A gente, nessa última atualização, teve um bug, foi identificado um bug na última atualização, e eles imediatamente, os desenvolvedores, não disponibilizaram essa atualização pra gente, eu achei muito bom, porque no Forza Motorsport 7, a gente teve várias atualizações, e eles não identificaram alguns bugs no jogo, e a gente acabou com a telemetria toda zoada, o modo rivais teve alguns bugs lá, que o pessoal conseguiu fazer tempos absurdos, por exemplo, uma pista que você gastava cerca de 2 minutos pra você fazer uma volta rápida, tinha que fazer em 59 segundos, então, esse bug foi identificado pelos desenvolvedores, imediatamente eles não deixaram, não disponibilizaram essa atualização, parece que, parece não, eles identificaram esse erro, acho que tem muito tempo, porque não teve nem a live, porque geralmente tem a live primeiro, depois eles lançam a atualização, parece que não deu tempo, né, de consertar esse erro, e parece que esse erro não foi um erro que eles identificaram em cima da hora, foi um erro que tinha muito tempo que esse erro, ele já estava, eles não conseguiram corrigir a tempo de lançar essa última atualização, por um lado é ruim, porque a gente não vai participar desse evento sazonal, eu não sei se os outros também, eu até vou olhar depois, vou apertar o RB lá pra ver se as próximas semanas a gente vai ter algum carro, eu acredito que não, eu acredito que provavelmente esse mês inteiro a gente não vai ter nenhum carro novo, tá, e eles vão deixar pra lançar pro mês que vem, né, será que foi realmente um erro de atualização, ou eles estão tentando segurar carros? Pelo que eu vi dos carros lá, eu não gostei de nenhum, parece que a maioria, com certeza, vai vir tudo com o motor Rally, que nos últimos que estão saindo agora, e o motor Rally não presta pra nada, mano. Vamos agora de Lexus LFA, um carro que é muito, muito raro no jogo, por enquanto eu acho que só teve um evento que estava dando esse carro, se eu não me engano, o Forza Atom não estava dando nada, é um carro que mesmo se você ficar ali no leilão, é muito difícil você encontrar, porque é um carro de primeira, vamos dizer assim, primeira remessa, né, primeira remessa quer dizer o que? Ele só teve um evento com esse carro, e eu acho que não tem como duplicar ele, que nem a galera estava fazendo aí, então é um carro que, eu acho que mesmo assim é muito difícil, pra mim tá mais fácil achar o Apollo, o CCGT, é uns, ó, fica ligado, quando cai o Apollo, o CCGT, esses carros Lexus, que são bem raros, eu anuncio lá na nossa aba comunidade, quando tem alguma informação, alguma coisa, então fica ligado aí, se não é inscrito no canal, já se inscreva, pra você receber essas atualizações, tá, porque muitas vezes a gente não tem tempo, a gente esquece de olhar, como eu estou sempre ligado no jogo, eu vou lá e compartilho lá pra você, tá. Muito obrigado a todo mundo pelo feedback do vídeo lá que eu fiz, falando sobre o Project Casas 3, eu estava com medo de fazer aquele vídeo lá, porque eu fiz um vídeo do Grid, sendo sincero, falei que o jogo nasceu morto, e a galera ficou brava comigo, mas e aí, cadê o Grid, não sabe? E eu falei do Project e tal, e o que a gente tá vendo aí, do feedback da galera do Project, é a mesma coisa que eu falei no vídeo, o pessoal que gostava do Project, tudo virou órfãos, porque o jogo foi pra uma desenvolvedora que a pegada é mais povão, tá entendendo? É uma pegada povão, quer vender pra todo mundo, e quando o jogo, ele é pra vender pra todo mundo, esse jogo, ele tem que ter todas as características que um jogador casual gosta, modificação de carro, uma física onde você pega o controle, aqui no Force Horizon, se você comprar o jogo, você conectou o controle, você joga, não é? No Project e Caso 1 e 2, não era assim. Pra você chegar no Project e Caso, você comprou o jogo, aí você vai ter que procurar uma configuração avançada do controle, pra você se adaptar com o seu controle do Xbox ou Playstation. E outra coisa, volante também é assim no Project e Caso, não é uma coisa tão simples, tanto é que muita gente fica me pedindo configuração de volante do Project e Caso aí no canal, sempre, eu não entendo por que os criadores de conteúdo que jogam de volante, por que que eles não passam a configuração deles? Eles estão com medo, o que que é? Não tem sabedoria sobre o assunto pra explicar? Vai entender. Vamos sinalizar de VUCA MR PRO, um carro muito, muito bom, tá? É um dos carros da Aston Martin, deixa eu ver, é esse carro aqui, qual outro carro da Aston Martin que anda bem aqui no jogo? Eu não tô lembrado, tá? Eu acho que é só esse aqui, dá pra você andar ali com o Vantage lá, o 2019 lá, e mesmo assim não é um carro top. Esse carro aqui eu só recomendo pra você correr em circuitos ou em corridas de velocidade que você tem uma média velocidade, uma velocidade não tão alta, tá? Como o Forza Motorsport é um jogo novo aí pra plataforma de PC, eu tô vendo que tem muitos jogadores ainda que estão em dificuldades, quando você entra nas lives da Twitch, você só acha cara fazendo drift, só faz drift, velho, é inacreditável. Isso pra mim é questão do cara tá perdido. Tem uns três ou quatro criadores de conteúdo aí que eu passei minha configuração de tonagem pra eles, os caras acabou, não virou mais drifteiro, os caras virou corredor normal, sabe? Ou seja, a galera tá perdida, é por isso que eu recomendo você que é novato no Forza Horizon, olha a lista de carros que eu fiz aí do canal, da classe A, S1 e S2, baixa essas configurações, fica ligado nas dicas aí, pra você ir aprendendo a jogar esse jogo aqui da forma correta, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima.